Fala galera do Tube, beleza? Tinho voltando aqui galera? Fazer essa missão aqui, laços preciosos Galera, andei dando mais Limpada no mapa aqui Tô vindo limpando tudo que Tava com ponto de interrogação Eu tô vindo e E limpando de volta A não ser mais pra longe Onde eu acabei indo lá e eu E o level dos carinhas muito alto Pode me carregar Não me aguento ir Os deuses sorriram Você é um herói de verdade Quieto e cabeça abaixo Tirar esse cara daqui, será? Liberdade Se recuperou rápido Agora, vamos saquear umas tumbas Fui ajudar mais um criminoso do Egito Ah, é mesmo Você é um medjai Mas não sou um criminoso Sou um oportunista Ah, conheço seu tipo O que saqueou dessa vez? Com certeza chamou a atenção daqueles bandidos Um anel De valor sem igual Como você viu Estão todos atrás dele Os bandidos me arrastaram Para tentar achá-lo Eu? Só quero o dinheiro que ele vale Acha que gosto de invadir tumbas? Sim Hum Certo Venha para o meu palácio É a sua obrigação me proteger, não é? Você viu como o lugar é perigoso? Ah Acho que sim Isso Meu próprio medjai Que maravilha Achei que as areias do tempo tinham soterrado todos Nem todos Devia se juntar a nós Um guerreiro forte como você ajudaria Para te salvar das enrascadas Que acaba se metendo É Nossa vida não é fácil, sabia? Sempre tem um bandido caindo em cima Então devia logo vender esse anel e acabar com isso Eu sei, mas Gizé tem tantas maravilhas e tantos mistérios É só saber procurar E os tesouros, oh Os tesouros Que palácio? Nebti Meu Senne Ha Por que não veio me procurar? Fiquei trancado em uma cela por dias Nec, cadê o anel? Certo, calma Tá com o Rashid Quem é esse? É o meu irmão Vai ajudar a gente a achar o anel Tá falando sério? Ah Tá bom Por que não? Tenho tempo Ha A sorte sempre está do seu lado Hein, opa Se estivesse eu teria o anel Nosso anel Isso Isso aí Aquele anel vale milhões de drachmas É um presente que faria Cleópatra deitar com você Melhor procurar nossos outros irmãos Eles estão com o anel Tem bandidos por toda parte por aqui Vou começar ali Rashid foi para o sul Provavelmente deu de cara com os bandidos acampados perto da esfinge Que dolo Rashid está em perigo Tenho que tirá-lo do acampamento de bandidos A grande esfinge É menor do que eu esperava Para achar a Yena Primeiro eu tenho que falar com o Meret O contato do Apolodoro Ele é um comerciante aqui neste mercado É, achei que foi do maior Se eu falo assim Galera, eu sempre estou matando Parece que eu estou precisando daquele couro macio ali Se eu já sou meio car de pau mesmo, eu já vou entrando já Para brigar Melhor eu não ser visto Melhor eu não ser visto Melhor eu não ser visto Não vai escravar Não vai escravar Acerta, irmão! O quê? Ei! Ninguém! Eu vou te matar! Aí está você! Por que está aqui? O quê? O quê? Meu Deus! Eu cheguei! Tem mais alguém? O quê? Galera, conforme vocês vêm parar sem desfogar assim... Me tira daqui! Eles vão voltar a qualquer momento! Já vai, cara. Tem que ter calma aí. Ei! Ei! Whoa! Hup! O que é isso? O que? 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 Pelo menos, tipo, galera, se tiver um level, um level mais alto com as armas, um level mais alto, galera, tá? Não tem gente muito, tá enrolando muito. Eu chego e já vai pra matar os caras já e... Pegue, tiver que pegar e pronto. O que? O que? O que? O que? O que? Esse anel que você achou é bastante cobiçado. Você ouviu sobre o anel? O Oba e o Neb te disseram que você podia estar em apuros. Seria melhor vocês desistirem dessa vida, hã? Até daria, se tivéssemos o anel. Espera, você não está com ele? O Turo me deu uma porrada na cara e levou o anel para as tumbas de Remilno para vendê-lo. Ah! Quem é, Turo? Outro irmão! Ah, mas claro que é. Vou ver se ele está bem. Volte para os seus irmãos. Vai estar mais seguro com eles. Hã? Até parece. Qual a história que o Turo vai contar? Nossa, 700 e pouco. Onde é que o cara está? É meio longe, cara. Meio não. Bem longe. Até tem um... Mas é lá em cima, galera. Ou é lá? Um panorama. Aí está louco. Meu Deus do céu. Até descer ali já não compensa a viagem. Mas vamos terminar essa missão aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, parece que os bandidos o acharam, mas deram de cara com hienas. O Thuro morreu também? Eu tenho que entrar ali. Galera, cuidado com esses vasos aqui galera. O que é isso? Ah, comeram a mão dele? Uma delas provavelmente engoliu o anel também. Isso é ridículo? Ah, acho que é o Thuro. Ah, é o Thuro. Não. É inducível. Não tem nada de isso. É inducível. Ah, vou embora. Ah! 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 O que é isso? O bagulho é cada vez mais longe cara Nossa mãe do céu Mas o jogo tem uma resolução coisa mais linda hein galera Até tipo conforme está muito quente esse inimigo Dá aquelas coisas Depende se estiver andando no jogo assim é É isso que os caras pensaram Andando muito quente ali Ah Finalmente O anel que Oba Nevit e Rashid estão procurando É hora de acabar com isso Eu estou louco ou o troço está dentro Eu acho que é dentro da pirâmide Nossa 900 e poucos metros Meu Deus do céu Onde é que eu estou mesmo? Estou aqui Já vou dar uma passada de ponto de interrogação já Aproveitar o embalo Só para ver o que tem Mas deve ser alguma caverna Alguma coisa Qu celebrity Eu não consigo Onde é que eles estão fazendo aqui? Verdade 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 Foundes O que é isso? Oh Tu era o peço era Eia Tenho más notícias Perdeu o anel? Você perdeu o anel? Você perdeu o anel? O Turo morreu Que tragédia E o anel? Sim, isso é mesmo lamentável Mas e o anel? Você achou ele? Achei Mas vocês não ouviram? E quanto ao Turo? Isso tudo foi culpa deles? Entregue-o pra mim Vamos lá, meu bem Eu vou embora agora, irmãos Não estão tristes? Seu amigo morreu Em GZ, morre um amigo todo dia Cadê o anel? Nick, o anel! Laços preciosos É isso aí, galerinha Encerrando o vídeo por aqui Quem gostou dá um like E até a próxima E até a próxima